que é a lei da Libras, aponta um conceito importante em seu artigo 1º, parágrafo único. Leia as afirmativas abaixo e assinale a correta. Afirmativa A, a língua brasileira de sinais Libras substituirá a modalidade oral da língua portuguesa. Alternativa B, língua brasileira de sinais Libras é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza oral auditiva com estrutura gramatical própria. Alternativa C, a língua brasileira de sinais poderá, ao longo dos anos, substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Alternativa D, língua brasileira de sinais Libras é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora com estrutura gramatical própria. E, a língua brasileira de sinais Libras é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora ainda sem estrutura gramatical própria. O pessoal indo de D, vamos lá, olha, Maria, Verônica, Deuzeny, Eduardo, Denise, Lucimar, por enquanto todo mundo indo D de dado. É correto, é a D de dado. Eu vou dizer por que as outras estão erradas. D cortavendi, estou esperando por que o sistema linguístico de natureza visual motora Vamos lá, lee, ministry. Vamos lá. Terminante,ergir опять. Obrigado.